Fala ecossistema! Sua startup está com um pitch na ponta da língua? Então se liga! Head Fight 2022, você vai acompanhar aqui no MUVI, seu programa de startups Super Duelos de Pitches. Então segue a gente nas redes sociais da TV Tarobá, da Headfoot e do MUVI. Você vai saber tudo sobre premiação, inscrições, todas as regras desse super embate. Head Fight 2022, promoção TV Tarobá, MUVI, SEBRAE, Headfoot e um super agradecimento para o nosso apoiador Smart Valor Investments. Esperamos você aqui no MUVI, Head Fight 2022.